O Melhor Pedaço Serapião era um velho mendigo que perambulava pelas ruas da cidade. Ao seu lado, o fiel escudeiro, um vira-lata, que atendia pelo nome de Malhada. Serapião não pedia dinheiro, aceitava sempre um pão, uma banana, um pedaço de bolo ou um almoço feito com sobras de comida dos mais abastados. Quando suas roupas estavam imprestáveis, logo era socorrido por uma alma caridosa, mudava a apresentação e era alvo de brincadeiras. Serapião era conhecido como o homem bom, que perderá por uma razão a sua família e os amigos e até a identidade. Não bebia bebida alcoólica, estava sempre tranquilo, mesmo quando não havia recebido um pouco de comida. Dizia sempre que Deus lhe daria um pouco na hora certa. E sempre na hora em que Deus determinava, alguém lhe estendia uma porção de alimentos. Serapião agradecia e com reverência rogava a Deus pela pessoa que lhe ajudara. De tudo o que ganhara, dava primeiro ao Malhado, que pacientemente comia e ficava à espera de mais um pouco. Não tinham onde dormir, onde se encontravam quando anoteciam, lá dormiam. Quando chovia, procuravam abrigo debaixo de uma ponte e ali o mendigo ficava a meditar com o olhar perdido no horizonte. Aquela figura me deixava sempre pensativo, pois eu não entendia aquela vida vegetativa, sem progresso, sem esperança e sem um futuro promissor. Certo dia, com a desculpa de lhe oferecer umas bananas, fui bater um papo com o velho Serapião. Inicia a conversa falando do Malhado, perguntei da idade dele e que Serapião disse que não sabia. Dizia não ter ideia, pois os dois se encontraram certo dia quando ambos andavam pelas ruas e falou, Nossa amizade começou com um pedaço de pão. Ele parecia estar faminto e eu ofereci um pouco do meu almoço. Agradeceu a banana no rabo e daí não me largou mais. E ele me ajuda muito e eu retribuo sempre com o que posso. Curioso, eu perguntei, como vocês se ajudam? Ele me vigia quando estou dormindo, ninguém pode chegar perto, que ele já ataca. Também quando ele dorme, eu fico vigiando para que outro cachorro não o incomode. Continuando a conversa, eu perguntei, Serapião, você tem algum desejo na vida? Sim, ele respondeu. Tenho vontade de comer um cachorro quente daqueles que o Zezé vende ali na esquina. Só isso? Eu indaguei. É, no momento é só isso que eu desejo. Pois bem, vou satisfazer esse seu grande desejo. Saí e comprei um cachorro quente para o mendigo. Voltei e lhe entreguei. Ele arregalou os olhos, deu um sorriso, agradeceu a dádiva e em seguida tirou a salsicha. Deu-lhe para o malhado e comeu o pão com os temperos. Não entendi aquele gesto do mendigo, pois imaginava que a salsicha seja o melhor pedaço. Não me contive e perguntei intrigado. Por que o senhor deu para o malhado logo a salsicha? Ele, com a boca cheia, respondeu. Para o melhor amigo, o melhor pedaço. E continuou comendo alegre e satisfeito. Despedi-me do ser apião. Passei a mão na cabeça do malhado. E saí pensando. Aprendi como é bom ter amigos. Pessoas em que posso confiar. Por outro lado, é bom ser um amigo de alguém. E ter satisfação de ser reconhecido como tal. Jamais esquecerei a sabedoria daquele eremita. Para o melhor amigo, o melhor pedaço. Geralmente os pobres não são os nossos amigos. Porque só doamos aquilo que é velho. E aquilo que não serve para nós. Às vezes, não sabemos cultivar bem as amizades. Quando convivemos juntos, não doamos o melhor parte para o amigo. Mas quando ele morre, exigimos as melhores flores. As coroas mais bonitas. Porque éramos muito amigos. Por favor, gostou da mensagem? Por favor, se inscreva no canal. Dê o like e compartilhe com seus amigos.